Em essência, a crítica deles vai ser a seguinte, o Estado tem que ser diminuído porque ele é absolutamente ineficiente, eles chegam a dizer por definição, o Estado é por definição ineficiente, é preciso então liberar recurso para quem tem grandes fortunas, para que esse pessoal invista na economia, sendo guiado pelos sinais de mercado. Para isso você tem que manter a economia bem fechadinha, bem organizadinha, e não pode deixar políticos interferirem com o funcionamento dela. Então você cria um monte de regras, notem que é bastante alinhada a ideia de tecnocracia, de você ter o conhecimento por uma classe intelectual, Fomisses tinha isso muito claro, precisam os filósofos que vão governar a sociedade, então você põe um monte de regras, o padrão ouro foi a primeira tentativa de inibir os Estados, de, por exemplo, financiar a guerra e também conceder direitos sociais. Porque, na origem, o Estado tinha uma relação muito próxima com os credores, eu vou voltar a esse tema aqui outras vezes, mas ao longo dos anos do século XIX, o que vai acontecendo, principalmente com as revoluções dos trabalhadores em 1848, quem não leu A Era das Revoluções, o Robsbaw, eu sugiro aqui enfaticamente, é um fantástico livro, vai aumentando o escopo de preocupações da política econômica. Então a política econômica não vai mais atender apenas aos interesses dos credores, da classe endinheirada, ela vai começar a incorporar outros tipos de interesse, que é mudando o perfil do Estado, está mudando o conjunto de reivindicações sobre a atuação do Estado. Então não dá mais para a gente ficar esperando que o padrão ouro resolva, e o padrão ouro, na verdade, tem muita mistificação em torno disso, de que o padrão ouro gerava uma grande estabilidade das economias, ele não gerava, ele teve muita instabilidade em torno do padrão ouro. Mas a partir do momento que o Estado antes era um Estado essencialmente bélico, então era um Estado que financiava os exércitos, você vai ouvir isso no Kim Kataguiri, o pessoal falando, olha, tem que ter Estado porque tem que financiar exércitos. Essa é a primeira manifestação do problema do financiamento do Estado. Depois, no século XIX, início do século XX, o Estado começa a investir fortemente em infraestrutura, não para ajudar as pessoas, mas para ajudar os negócios, para ajudar a revolução industrial, para absorver custos, que são custos afundados, muito pesados de você fazer estrada, fazer ferrovia, fazer um monte de coisa que está na base do que a gente chama custo básico de produção, que são os bens públicos. Então, energia elétrica, depois socializar a energia elétrica, mas tudo com vistas a reduzir o custo do empresário e facilitar a própria dinâmica da produção capitalista. No século XX, principalmente a partir da Grande Depressão, o Estado, então, começa a ser também o Estado social, que vai incluir no rol de preocupações os anseios e a proteção social. Então, inevitavelmente, o Estado vai ter que começar a se financiar mais, ele vai ter que cobrar mais imposto, ele vai se endividar mais, você vai ter uma série de arranjos que vão evoluindo no tempo e no fordismo, que são os 30 anos no período depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter todo um conjunto de regulações que vai, por exemplo, garantir que o sistema financeiro coloque o dinheiro na produção e não coloque o dinheiro apenas na especulação financeira, que foi o que levou à Grande Depressão na década de 20, os chamados anos 20, que saíram voando e geraram a Grande Depressão. A organização dos sindicatos como uma força importante de interação com o grande poder das grandes corporações e você tinha o governo ali fazendo a política econômica e estabilizando o ciclo econômico para garantir previsibilidade para o investimento. Tinha um monte de regrinha. E no plano internacional eles criaram um mecanismo que impedia a livre circulação de capitais para evitar crises de balanço de pagamentos, como a gente viu várias vezes durante a vigência do padrão ouro. Porque o dinheiro corre muito rapidamente para um país e com a mesma facilidade ele foge. Quando ele foge, ele deixa o país numa grave crise cambial. Quem lê Informação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, vai ver o Celso Furtado falando frequentemente sobre isso. Então, note que a preocupação aqui é ampliar o escopo de preocupações do Estado. E, de fato, o Fordismo, ali no período do pós-Segunda Guerra, ele tinha muitas rigidezes. Nenhum sistema é perfeito. E ele foi muito inspirado na experiência de planificação da União Soviética, em que vários economistas, inclusive o Paul Samuelson, o próprio Keynes, eles trazem essa ideia de planificação, só que mediada, para impedir que o sistema capitalista, vamos dizer assim, se autodestrua. O Keynes escreve isso claramente. A gente precisa proteger o sistema capitalista, usando outros termos, proteger o liberalismo da sua própria derrocada. E isso é feito por meio da atuação do Estado, coordenando e fazendo com que o setor privado contribua com o crescimento da economia, contribua com o emprego. Porque, senão, ele via que a própria experiência soviética serviria de motivo para abalar o próprio sistema capitalista. Então, o que a gente vai ver a partir dos anos 70, tem o que que é romper todas essas regras para permitir um negócio muito simples, que não haja um piso para o salário. Primeira coisa que você faz, desmonte o estado de bem-estar social. Por quê? Se não houver seguridade social, o trabalhador vai ter que buscar renda no mercado, vai ter que vender a sua força de trabalho. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Segundo, demole as leis trabalhistas. Porque isso vai permitir que os salários se ajustem no momento em que, por exemplo, você tiver uma crise, ou que as empresas quiserem, por exemplo, aumentar a sua margem de lucro, elas podem fazer o quê? Reduzir o salário. Terceiro, desregulamentem o trabalho. Por quê? Você vai ter várias regras trabalhistas mundo afora impedindo, por exemplo, a contratação intermitente. Contratar só quando precisa. Você desmonta todos esses elementos que o Keynes tomava como dado. Porque o Keynes estava falando assim, não adianta se fazer uma teoria macroeconômica em que os salários são perfeitamente flexíveis, porque você tem sindicato. O sindicato vai lá e diz, não faz. Então, o avanço qualquer é desmobilizar tudo aquilo que protege o salário, que protege o trabalhador nas mais diferentes mediações institucionais. Notem, isso aqui não é trivial, não é simplificado, não é feito de uma vez. Você vai avançando em frentes, em ondas e tal. Você tem mudança de opinião de partidos políticos. Então, o Partido Democrata começa a incorporar uma série de aspectos do discurso neoliberal para ganhar a eleição, por exemplo. E você vai tendo avanço, então, nessa frente, para justamente tornar o trabalho menos rígido, mais flexível e permitir que os salários se ajustem. Porque um problema do Keynes era, quando você tem inflação, os salários nominais têm que subir e reajustar pela inflação. Então, o empresário não tem problema em pagar mais salário, nominalmente falando, se ele consegue vender por um preço maior. Ele repassa isso para o consumidor. Só que na deflação, que é o que o pessoal do Bitcoin, o pessoal dos criptoativos, dizem assim, não, a deflação não é de todo ruim. O que vai acontecer na deflação? Os preços caem. E aí o empresário tem que chegar para o trabalhador e falar assim, olha, eu te pagava mil reais, agora eu vou te pagar oitocentos. Só que a legislação não deixa, ou os sindicatos se organizavam e falavam não. Aí o Keynes notou, os trabalhadores não têm problema em perder poder de compra por meio da inflação, mas eles não aceitam reduções nominais do salário. Então, por isso que na deflação, você bate naquele piso do salário que ele não desce, nominalmente falando. O que o neoliberalismo faz? Rompe com isso. Trabalho intermitente, precarização, você aumentar, por exemplo, concentrar emprego por meio de grandes plataformas em que a concorrência entre os trabalhadores é muito grande, você vai removendo todas essas restrições que oferecem um piso de salário. Por isso a crítica ao salário mínimo, por isso a crítica a todo elemento que tira, que dá ao trabalhador, desculpa, um poder de barganha, seja diretamente perante a firma, seja intermediado pelo Estado, pela legislação. Então, a partir desse momento que a gente vai ver nos anos 80 até os dias de hoje, essa tentativa de desmobilizar o poder de organização do trabalho para diminuir a massa salarial ou impedir o crescimento da massa salarial, vamos dizer, de maneira correspondente ou gradualmente associada ao aumento da produtividade. Isso é o que ocorreu nos Estados Unidos a partir dos anos 70, a produtividade do trabalho vai crescendo, só que os salários estagnam. E aí você vai tendo a substituição do salário que deveria crescer pelo endividamento. E aí quando vem a crise de 2008, você tem um monte de famílias endividadas por conta de os salários não acompanharem o próprio ritmo de produtividade delas. E aí na crise vai ter bancos e famílias quebrando junto. E esse problema se generaliza. Nos anos 70, que é quando Friedman, Hayek vão começar a ganhar a força, o Friedman é assessor econômico do Barry Goldwater, depois vai ser um assessor econômico ainda que distante do Nixon. Ele vai ter uma importância grande ali. E a ideia é subordinar a realidade ao funcionamento da teoria. Você tem que enxergar na realidade algo que funcione parecido àquilo que você idealiza. Por isso que é um projeto de poder muito grande. E em outros encontros a gente vai discutir como, por exemplo, o Bitcoin, os criptoativos, o metaverso, isso tudo faz parte desse projeto que é um projeto muito mais amplo e novamente é uma lógica, é uma visão de mundo, é um discurso que é muito poderoso, ele é muito simples, ele fala intimamente aos anseios das pessoas e por isso ele ganhou tanta projeção e acabou sendo questionado pela própria realidade, principalmente no pós-crise de 2008, mas certamente a pandemia acelerou este processo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma